E eu malto aqui Remagic, sejam muito bem vindos à KV Music Beats. Neste vídeo vamos falar de 26 plugins gratuitos produzidos pela Dead Duck Software. São essencialmente 26 VST plugins para mixagem ou masterização, para que possas utilizar livremente na tua DAW, seja ela, o FL Studio, o Ableton Live, o Cubase, o Reason, qualquer aplicação que tu utilizes para produzir música e que suporta a tecnologia VST, tem à disposição agora também 26 plugins da Dead Duck Software. Eu quero falar nisto porque nem sempre, ou muito pessoal que está aqui ligado com a KV, não tem dinheiro para investir em altos plugins, em grandes marcas, ou até mesmo para aquele pessoal que quer mudar um pouco o workflow, quer ferramentas novas, quer refrescar um bocado o visual, está um bocado enjoado os plugins nativos da DAW, tem aqui uma alternativa bastante interessante, eu já estive a experimentar e gostei, pode ter bastante utilidade, são 26 plugins, desde o AutoPen, equalizadores, delays, compressores, limiters, gates, flangers, tem aqui os principais plugins para mixagem e masterização, são bastante leves, é um pack, basta um único download para descarregarem todos os plugins, depois é só instalar e começar a utilizar, podem escolher entre 32 e 64 bits, conforme o vosso sistema operativo e está tudo tranquilo, plugins super leves e até bastante bonitos, bastante simples. O link vai ficar na descrição desde já, direto para o download e apenas queria falar aqui por alto de alguns plugins e testar aqui de alguma forma com este instrumental que eu estou a produzir, testar aqui alguns plugins só para verem que realmente eles funcionam e aparentemente têm uma qualidade porreira. portanto, é uma alternativa para quem não tem neste momento dinheiro para investir neste tipo de ferramentas. Já agora, também gostava de deixar um obrigado e um especial abraço aqui ao seguidor do canal da KV Music Beats, o Sleek P, também é produtor de Beats, foi ele que recomendou este conteúdo no nosso Instagram e como eu lhe prometi, que ia dar uma olha dela. Aqui está o vídeo Sleek, muito obrigado mais uma vez. Bora então para o vídeo. Já agora também não se esqueçam só de deixarem um like, um comentário, interagir de alguma forma com o vídeo para que ele ganhe relevância e chegue a mais gente. Caso aches este vídeo interessante e de qualidade, eu acho que é, passa para um amigo, passa para alguém que produza, alguém que acha que necessita destas ferramentas ou pode ter interesse nelas, é sempre bastante interessante. Vamos lá então. O site para o download destes plugins e diretamente para esta página que estamos a ver está aqui na descrição do vídeo, aqui em baixo ou no comentário fixado. Neste caso, foi aqui diretamente ao DeadDuck Software, à Homepage, e depois temos aqui o Download the Latest Version. E ao clicar aqui vai abrir então a diretoria para guardarem no computador e depois fazerem o Unzip e instalarem. É bastante simples o setup, não tem nada a saber, mas eu queria ir aqui para a lista completa dos plugins. Portanto, temos aqui o AutoFilter, o AutoPen, BitCrusher, Channel, Channel 2, Choros. E já agora, a apresentação dos plugins é exatamente esta que está a aparecer aqui. Os plugins são assim, são bastante simples, são coloridos. Eu acho que tem um interface e um visual bastante interessante. É simples, mas é fácil de utilizar, fácil de compreender. Pode até ficar bonito caso, lá está, no Ableton Live, por exemplo, tu tens os plugins todos cinzentos, às vezes não é muito bonito e se quiseres, sei lá, mandar um bocado mais show, por algum motivo, não sei qual, mas pode haver essa necessidade, tu queres fazer alguma coisa que envolva mais o visual da tua dó, então tens esta alternativa. E depois, o interessante é que os plugins são todos separados. Tu podes trabalhar só, como eu disse, nós íamos aqui nos Shores, mas tens o compressor, o De-Esser, o Delay, o DJ EQ, que é um género de equalizador para DJ, só com as três bandas principais, para trabalhar médios, graves e agudos, ali diretamente. Lá está, pode ter esse fim também, como eu disse, caso sejas DJ, por exemplo, pode ter essa utilidade. E para além disso, os outros plugins também, não só para produtores, mas também para DJs e qualquer tipo de profissional que trabalhe com áudio. Dual Filter, Equalizer, Expander, Filter, Flanger, Gate, Limiter, Mono Delay, Overdrive, Phaser, Reverb, Ring Mode, Sig Gen, Tilt EQ, Tremolo, Utility e este é o último, Utility. E conforme vimos, temos aqui vários tipos de equalizadores. Tem aqui alguns plugins que são a melhoria dos anteriores, como por exemplo aqui no caso do Channel. Temos o Channel principal, mas depois temos o Channel 2, que é uma correção da latência do Channel 1 e menos o Limiter, Minus Delimiter. Ele não tem o Limiter para fazeres a limitação, mas podes acrescentar o Limiter à parte, porque tens o Limiter aqui também em separado. Eu aqui no Ableton Live já tenho aqui os plugins instalados, está aqui na pasta Plugins, portanto, se colocares dentro da pasta para onde o Ableton está a apontar, ou o DOS está a apontar, caso não seja o Ableton, é só colocares os plugins, é tudo DLL. Neste caso, este setup não requer instalação. Tu fazes o unzip do fecheiro, vão-te aparecer os DLLs, cada DLL é um VST, basicamente, e tu copias esses DLLs todos para a pasta dos VSTs do computador. Conforme podem ver aqui, são fecheiros DLL, todos eles começam por DD, a nível nome, o que fica organizado na lista de plugins, caso tenhas tudo misturado, que é o meu caso, os meus plugins não estão muito bem organizados ainda, e basicamente colas o DLL, ou os 26 DLL, na pasta dos plugins, e assim que executas a tua DO, ele automaticamente vai-te buscar estes plugins também, porque a DO já está a apontar para essa pasta, basicamente. Eu vou colocar aqui alguns plugins no Master, não vale a pena estarmos aqui a fazer mixagem, se não íamos perder muito tempo, em camadas específicas. Mas o instrumental que eu estou a trabalhar neste momento, e que ainda não acabei, e que está a aparecer à partida nas intros do canal, é este aqui. Ok, deixa-me pôr aqui. É uma cena bem chill, bem retro, que eu curto muito, mais a roçar ali no cinto do Evo. E eu basicamente queria colocar aqui os plugins no Master, só para vermos, portanto, é aquilo que é, porque por exemplo, estes plugins e estas funções todas, que estamos a verificar aqui, eu também tenho disponível no Ableton, por exemplo, o AutoPen, o AutoFilter, reparem, se for aqui o Ableton, eu vou ter aqui nos Audio Effects, também o AutoFilter, o AutoPen, está aqui, o Gate, o Limiter, e estes plugins têm tudo isso também. Portanto, vamos aqui novamente para os plugins, e portanto, panorâmica, plugin panorâmica, bem simples, o Beat Crusher, dá assim uma sonoridade mais beat, e com mais ruído, neste caso. O Channel, que é um multi-plugin, é um plugin com vários plugins, isto é, se tu não quiseres estar a utilizar só o compressor, só o Gate, só o EQ, ou só o Limiter, por exemplo, tu podes ter este aqui, que é o Channel, na verdade, depois temos aqui, o Channel 2, que é a melhoria sem o limitador, certo? E poupas tempo, caso não tenhas muito interesse em ter os plugins em separado, podes ter eles todos juntos, neste aqui, no Channel em específico. Porque depois temos então, o TheAcer, já agora vou apagar aqui, alguns plugins que estou a carregar, para mostrar, só para não estar a forçar muito aqui, o computador, com muita coisa, se bem que isto também são plugins muito leves, eu acho que não vai fazer muita diferença, para ser sincero, é só uma questão de estarmos ali atentos ao CPU, do Ableton lá em cima, ele vai dizendo o que é que está a ser utilizado, também não podemos esquecer que eu tenho a gravar a minha voz, por exemplo, o Adobe Audition, tenho o OBS a fazer a captura do ecrã, neste caso, e portanto, tem aqui muita coisa a acontecer no computador, é mais nesse sentido, e por isso é que, neste caso, o CPU até está mais elevado, não é só porque tem o Ableton ligado. Normalmente, o Ableton no meu PC consome um 2, em média, 3, só quando começo a carregar plugins, é que começo a sentir esse peso, mas como eu ia dizer, depois temos o Filter, o Equalizer, lá está, se olharmos para o Equalizer, por exemplo, e para o Channel, é a mesma estrutura, estou a carregar para o Arranjo, porquê? O que é que se passa aqui? Channel 2, ele não está a carregar agora, bem, já está, às vezes o Ableton tem destas, reparem, temos aqui o Equalizer, que é exatamente isto que está aqui no meio, certo? Se eu for carregar aqui, por exemplo, outros plugins, vai acontecer o mesmo, até podemos deixar aqui o Channel como referência, e podemos depois fazer aqui um monte de coisas, por exemplo, agora vou apagar estes, neste caso, tenho o Gate, aqui o Gate não vai ter utilidade nenhuma à partida, podia fazer aqui alguma compressão, até se quisesse fazer aqui algum mastering, se bem que a nível de mastering eu não recomendo muito que o façam no Project File desta forma. O master aqui para efeitos de produção até não tem muita utilidade, porque nós vamos produzir tudo e mixar individualmente em cada track, depois exportamos e fazemos o mastering, se bem que tu podes sempre trabalhar aqui alguma coisa no master para dar uma ambiência geral antes de fazeres o export, para depois fazeres a masterização ou para enviares para o mastering, mas podíamos mexer aqui com a equalização, por exemplo. High Frequency, Low Mid, Low Frequency, aumentar o Bass, talvez. Não sei se repararam, eu não tinha os parâmetros ligados, isto é, é só agora que estou a reparar nisto. Eu para ligar cada parâmetro ou cada plugin do channel, eu tenho que ativar aqui. Não é em todos que isto acontece, porque por exemplo, se eu carregar aqui uns shorts, ele já vem ligado, eu teria que fazer aqui o I-Pass para o desligar, por exemplo, eu agora vou anular aqui este channel, ele agora está desligado, mesmo que esteja ali ligado, e se eu tiver o plugin carregado, ele já está a funcionar. Para o desligar, teria que fazer um bypass, ok? sem ter que o desativar aqui ou eventualmente no mixer aqui do Ableton Live. Portanto, nós podemos fazer o bypass em todos os plugins, isto por acaso dá bastante jeito. Reparem, todos têm o bypass. Este vídeo vai ficar muito longo se eu carregar aqui todos os plugins e tentar explorá-los de alguma forma. Era só para verem, portanto, é uma dinâmica fácil de trabalhar, não tem nada a saber. E está aí disponível, só descarregarem, fazerem um unzip, copiarem os DLLs e têm aqui 26 plugins que eu acho que podem ser muito interessantes para quem não tem neste momento poder de aquisição ou não consegue investir de alguma forma. Eu acho que é sempre fixe para quem sabe libertarem umas ideias e dar aso a coisas novas. E é isso pessoal, muito obrigado por terem assistido a este vídeo. Não se esqueçam de passar para alguém que possa ter interesse. Deixem o vosso like para fortalecer, um comentário. Subscrevam o canal caso tenham chegado aqui pela primeira vez. Somos a KF Music Beats e estamos a partilhar conteúdo sobre produção todas as semanas e estamos também no Facebook, Instagram e Twitter. Para finalizar, www.kfmusicpeats.com onde podes aceder aos nossos cursos Ableton Live, FL Studio e Marte em Digital principalmente. Quem falou contigo foi o Ray Magic. Eu te espero um grande abraço. Tamo junto, até o próximo vídeo e rola. tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau.